Opa! Abrindo a lente mais uma vez, bem-vindo todos a esse canal. Hoje nós temos um tutorial de como limpar os germes da sua botina de ódio. Esse produto é muito antigo, ele elimina 99,9% de todas as bactérias, vermes e fumos. Ele simplesmente desinfeta, limpa e perfuma, mas não ensina como usar para você eliminar os germes. Mas hoje eu vou ensinar a vocês todos desse canal como eliminar os germes da sua botina. Dessa maneira fica 100% garantido que você elimina todos os germes da sua botina. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.